O que você quer? Eeeh! Mais pra ele! Eeeh! 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 Tipo, essa coisa nem que a gente vai fazer. Tipo, não sei. Acho que tá foda da banda de criança. E aí... E aí... E aí... E aí... Deixa eu arrumar. Olha só ele e toda menininha cuidando do ruto também. Ele é bem sexista. Olá, galera! Nós somos o... Chapinhas! Wings! Nossa, sim! Eu sei que você vai crescer! Uma de nós! Nossa, antes de sair deixa eu baixar todas as músicas aqui. De Wings? Não pode baixar. Você trouxe um cabo auxiliar? A gente está atrasado. Rafa, você trouxe um cabo auxiliar? Então, 9h45. A gente ia sair às 9h. Já era pra sairmos na metade do caminho. O quadro. Um terço do caminho. Ah, a gente... A gente está indo pro Hanamatici. Lá em Joinville. Hoje é dia 5h. Domingo. A gente vai apresentar lá. Yeah! Eeeee! Só falta o Yuki aqui. Uuuuh! O Yuki tá cagando. Acho que tá vivo. Yuki está passando as necessidades dele no banheiro. Necessidade fisiológica. Exatamente. Nossa, gente. E a gente tá até com... Vai botar um que o mais magro. Oi? Vai botar um que o mais magro. Quilo mais magro? Ó, vai mostrar o Web. Pode com a senha, tá chovendo. Tá frio pra cacete Tá um vento muito gelado Tô bem triste Tô lua O Nick não fala nada Ele nem aparece no vídeo Mas aí ele tá segurando o fucking celular Cara de bandido Yuki voltou Mais magro Mais magro É... Dá um oi ali Yuki Hã? Dá um oi ali É um homem de poucas palavras O mais sociado de todos Olá galera E não sei se a gente tá pronto Ele é capitalista Mercenário Só espera eu baixar o... Você não escovou os dentes Puta que pariu Lá na sacola Nick Eu tomei banho Você tomou banho, você demorou 50 anos Eu alumei meu cabelo Eu dormi no sofá de volta E o Paulo tava macrou E tá gravando ainda Ai meu Deus Gente só queria dizer O novo chip do Atlas Tipo não é couple Porque agora é real Tipo é uma coisa que fica na cabeça de vocês Porque eu não sei o que acontece Deixa eu pegar o endereço do evento Importante É essa que eu coloquei Só que eu envio ele sabe? Uau! Vamos parar lá Vamos parar lá Vamos lá Olha o câmera ali Não filmes Não câmeras Não câmeras, por favor Ai gente De novo Vamos pro filme Dold Dold 1953 E錢 Seu Dold 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 Ah, I want you to listen to my world I want you to listen to my world Every day and every night Hullo-ga'는 시간 속에서 멈춰진 하나의 그림자 어딜 바라보고 있는 걸까 모든 게 낯설어져 익숙해져 있던 내 모습까지 화창한 아침이 와 또 내 모습을 비추지 못하게 차가운 한숨을 시험해 반복되는 시련 앞에서는 무의미한 싸움은 실어 담아낼수록 아, 띄워 아, 띄워 아, 보라 이제는 어떻게 하는지 Já chegamos em Joinville É isso, tamo na rua do evento já Uma cidade muito bonita Parece praia Tem uns coqueiros Tem aqui, ó, isso daqui não é coqueiro? Não Ah, pra mim é coqueiro É, olha, me lembra um coqueiro Aí, ó, viu? É um coqueiro, né? Parece um coqueiro Tem as minhas Dúvidas, mas não sei Ó, tem o pessoal tirando foto aqui A menina tá tirando foto ali A gente gravando Eu Agora o Yuki tá acordado O Vitinho também O Paulo também Eu gravei eles dormindo Ó, preço baixo Nas motos usadas Pessoas andando de bike Será que em Santa Catarina tem assalto? Na minha cabeça não tem assalto Ó, é aqui já Centro Eventos A do SESC? Melhor Mano possível Ó, o SESC? Centro Eventos Não, não, é mais pra frente E é isso Ah, vou gravar a gente chegando no evento, né? Parque do Tupã Ó aqui, ó, ó O Tupãzão É o Tupãzão É o Tupãzão Salve, Tupãzão Ó, aqui outras pessoas É aqui, ó Dança 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 É nóis Ó, o pessoal aqui do Bem Só os legais Ó o Manupi A gente acabou de ser assaltado Pagamos 10 reais É, eu achando que Joinville não tinha assalto A gente acabou de ser assaltado 10 reais no estacionamento E aqui já tem um lugar pra gente comer É isso É nóis A gente vai dançar agora E... Tomara que a gente ganhe alguma coisa Né? Tomara que a gente ganhe alguma coisa? A gente vai ganhar? Temos 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 É isso Chegamos atrasados Pra cacete Não sabemos se vamos poder apresentar Ai meu Deus Fazer Bowser A gente vai fazer um atrasado Onde é a sala Onde é a sala Onde é o best O best É os atrasados É os atrasados É os atrasados É os atrasados Em versão que Onde é que ele há Onde é que ele hate Onde é que ele quer É oq Eu adoro A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.